O Jornal Tarobá segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Londrina. Hoje vamos conversar com a vereadora Sandra Graça do PRB. O tempo é de 7 minutos a partir da primeira resposta. Sandra Graça, candidata, boa tarde para a senhora. E a gente já então começa com a pergunta que fizemos para todos os candidatos que estiveram aqui. Por que a senhora então é candidata à Prefeitura? Para servir Londrina. Para levar para Londrina a minha experiência, a minha vontade de que Londrina tenha mais do que ela tem hoje. Então eu quero servir através desse espaço que a comunidade já me concedeu, com quatro legislaturas consecutivas, contribuindo agora no Executivo, dinamizando a máquina pública, otimizando os recursos e melhorando a qualidade do serviço público ao cidadão. Candidata, o nome da senhora foi lançado pelo PRB, depois nós recebemos uma informação de que a senhora havia desistido da candidatura, recebemos a informação pelo menos, e depois não, voltou atrás, ainda é candidata. O que ocorreu nesse meio do caminho? Em nenhum momento nós desistimos da candidatura, nós não conseguimos viabilizar a candidatura financeiramente, porque é uma estrutura que exige uma questão logística e financeira, e no momento em que a gente não tinha isso, e nós tínhamos a nossa convenção, nós nos posicionamos. E as coisas foram mudando, e daí nós tivemos fôlego para nos disponibilizar a candidatura. Então nós nunca desistimos, nós não tínhamos estrutura. No momento em que acenderam-se as luzes, nós estávamos prontos para seguir adiante. Mas o que mudou, então, em relação à semana passada? Foram feitas alianças com outros partidos? Essas alianças já estavam ocorrendo, elas foram firmadas, né? Nós conseguimos consolidar os partidos, e tivemos também uma posição do diretório, tanto estadual quanto nacional, para seguir adiante, com relação à candidatura e articulações, e tanto com fundo partidário, que estarão abrindo caminhos para que essa campanha se viabilice. E vem o Marcelo Urbaneja como vice. Marcos Urbaneja, e esse é o nosso vice, exatamente, que é a coligação que nós tivemos, PRB e PDT. Com isso, a senhora acredita que terá o apoio dos servidores, por exemplo, já que o Urbaneja, o Marcelo, é presidente do sindicato, ou não tem nada a ver? Olha, tudo que vier é mais, tudo que somar para essa coligação é mais. Mas é lógico que, além de ter o Marcelo Urbaneja, que é uma grande liderança, é o presidente do Sindiceve, nós temos uma caminhada de apoio, de respeito e de valorização do servidor público nesses 16 anos que estive no Legislativo. Então, eu penso que todas as possibilidades devem se somar, né? A minha trajetória, a presença de um vice com vínculo familiar ao presidente do Sindiceve e a força do servidor. Eu conto muito com isso. Londrina, carece um pouco de investimentos, né? Nesses próximos quatro anos, o futuro da cidade pode ser até decisivo, se a gente falar assim. Precisa de investimentos, talvez uma grande indústria, enfim. Como mudar essa realidade? Como atrair investidores? Como aumentar a renda da cidade? Primeiramente, nós temos que ser bastante realistas, né? O prefeito Alexandre Crieff começou um processo de industrialização. A Câmara hoje existe em Londrina, um parque industrial que está em fase de viabilização. Então, o primeiro compromisso que eu assumo é dar continuidade ao processo de industrialização da cidade de Londrina. Nós precisamos dos empresários, nós precisamos de parceiro. Nós vimos há pouco aqui na Tarobá mais de 40 mil pessoas desempregadas na cidade de Londrina, mais de 12 milhões no Brasil. Então, um gestor tem que ter o olhar irmanado, empresário, trabalhador e poder público, para que a gente faça com que a cidade cresça, se desenvolva e tenha uma qualidade de vida melhor. Então, eu terei o compromisso com a industrialização, a parceria com o empresário, o olho com o trabalhador, porque é assim que nós construímos uma cidade, eu creio. Candidata, nos bastidores da política, de conhecimento geral, talvez, esse sonho da senhora há muito tempo de ser candidata a prefeita da cidade. No mesmo partido, a senhora era do mesmo partido do Belinat, a gente sabia disso e a gente sabe também que é difícil, talvez, encontrar espaço para conseguir ser candidata a prefeita no mesmo partido da família Belinat. O que mudou de lá para cá no relacionamento de vocês? Primeiro, eu respeito as pessoas e continuo tendo respeito tanto à família quanto ao deputado, porém, há anos, já mais de anos que eu saí da sigla do PP, exatamente porque a gente quer buscar novos horizontes. Mas eu mantenho o respeito, não só com ele, como com todas as pessoas que passaram pela minha vida, porque eu acho que cada um tem o seu tempo e no seu tempo. Esse é o tempo da Sandra Graça, prefeita de Londrina, esse é o tempo da minha candidatura e nós estaremos caminhando, não como adversários, mas como opções que Londrina tem para gerenciar a cidade. Me permite, Juliana, num suposto segundo turno, não estando a senhora, supostamente falando, a senhora já estaria com o lado escolhido caso o Belinat, por exemplo, estivesse lá? Não, nós temos que analisar o cenário e eu sou uma candidata de diálogo, tanto com o eleitor quanto com a coordenação e eu estarei respeitando, conversando e decidindo não no momento oportuno. Por ser mulher, a senhora acredita que vai ser um diferencial nessa campanha? Eu acredito que sim, um diferencial e um desafio também ao mesmo tempo. Nós nunca tivemos uma prefeita em Londrina, então nós temos a oportunidade, Londrina tem a oportunidade de colocar nas mãos de uma mulher o gerenciamento da cidade de Londrina. Eu acredito muito nisso, eu sempre vi a participação da mulher importante, tanto quanto a do homem. Eu sempre digo que nós nos complementamos, então é a hora, é a hora da mulher poder estar gerenciando a cidade de Londrina, administrando a cidade de Londrina com a sua habilidade, com a sua experiência, com o seu coração aberto e também com a sua firmeza. Ao mesmo tempo que a mulher é doce, ela é firme. Ao mesmo tempo que ela é acolhedora, ela cobra. Então eu tenho a impressão que essa participação feminina no cenário executivo vai ser um diferencial muito positivo para a cidade de Londrina. Por isso que a gente se coloca à disposição. Um minuto para as considerações finais, candidata. Eu quero pedir, nesse momento, que a gente tenha uma campanha, que Londrina tenha uma eleição com propostas e, acima de tudo, com mais crescimento para a nossa Londrina. Eu acredito que Londrina precisa aprender a somar forças, tanto no executivo municipal, quanto no legislativo estadual e federal. Nós precisamos de representatividade nas esferas políticas para fortalecer a cidade de Londrina no cenário nacional. Esse é o meu objetivo nessa candidatura. Ainda tem 25 segundos, candidata. E sim, o que nós queremos deixar aqui é que o sonho do PRB e do PDT é uma Londrina melhor para todos. Com mais educação, com mais saúde, com mais habitação, com mais emprego, com mais desenvolvimento econômico e com valorização do ser humano, que precisa de um serviço público de qualidade. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, Sandra Graça. Boa sorte. Eu que agradeço. E quero dizer assim, o meu muito obrigado à imprensa, que terá um papel fundamental no processo democrático dessas eleições. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Obrigada, vereadora. Boa sorte.